Bom dia, a gente está aqui hoje, dia 9 de junho de 2018, para falar um pouquinho do projeto que a gente desenvolveu aqui no Lavaia do Seu Ailto. São 4 anos de funcionamento, né? A gente começou em junho de 2014, na Copa passada. E a gente vai falar para vocês aqui um pouco da história do Lava Jato. Seu Ailto, quando começou você trabalhar com Lava Jato? Há, tem uns 15 anos, com Lava Jato. Como era antes o reaproveitamento de água no Lava Jato? Olha, o reaproveitamento de água antes era bem simplesinho. Eu fiz só um tanque ali, com areia para a água passar por areia e depois cair no tanque. Era muito simples e a água saía de má qualidade, não era boa. Qual era a conta de água antes? Olha, essa parte da conta de água, a diferença é que nessa época eu lavava pouco carro também. Eu lavava 50, 60 carro por mês e hoje estou lavando aproximadamente a 300 carro. E quando começou o reaproveitamento de água? Tem 4 anos. Com esse sistema novo, 4 anos. E por que instalou o sistema? Bem, primeiro que eu conheci o senhor Antônio, que eu nem sabia o que era reaproveitamento de água. Dessa forma, eu conheci o senhor Antônio e através da conversão, aí apareceu a ideia de fazer um filtro aqui para reaproveitar a água. Eu e o senhor Antônio já lavava os carros da Embasa, já lavava meu carro também, já de muito tempo. E aí, montei uma apresentação, fiz o estudo e convidei o senhor Antônio para o desafio. Ele topou, o Lava Jato topa tudo. Ele topou o desafio, correu o risco junto com a gente e conseguiu montar o sistema. Foi aí que começou isso em 2014, fazendo análise da parte de qualidade de água, o sistema de tratamento, qual tecnologia adotar. Porque assim, parece simples, mas envolve várias tecnologias aqui, tanto de tratamento de água, como tecnologia de tratamento de esgoto. Então, a gente mesclou as duas coisas para poder montar o sistema aqui. Para o investimento, qual foi o gasto que teve para a implementação desse sistema? Na época, eu gastei 4 mil reais. Qual é a conta de água hoje? Hoje eu trabalho com 10 metros de água. E quantos carros você lava aí por mês? É aproximadamente 250 carros, 280, até 300 carros aparecem. 300 carros, 300 é lavagem, né? Aqui, após 30 minutos de decantação, a qualidade da água, o material do lodo vai para o fundo aí, já melhora bastante a qualidade da água. Precisa agora passar no filtro para um polimento, para melhorar ainda mais a qualidade. Abrir agora, o decantador vai abrir para entrar no filtro. Aqui a água, depois do filtro, chegando aqui no reservatório, né? Pega um pouquinho para mostrar a qualidade ali. Isso aí. Aqui ela vai sofrer adição de cloro e também vai sofrer adição de água limpa para poder fazer o balanço de massa. E aqui a água. Obrigado.